Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve em nosso canal e segue lá no Instagram, mano, sami__fatal, também se você quiser comprar alguma conta do Zetank Brasil, fala comigo lá. Cara, só essa semana acho que vendemos umas 10 contas, tá? Pra mais ainda. Galera, temos muitas novidades futuras, que eu não vou dar spoiler ainda, mas olha só, esse vídeo aqui vai ser top. A gente vai tentar fazer umas coisas bem legais, mano. Eu vou só me preparar aqui, dar um pause rapidamente e já volto aí, peraí. Vamos lá, galera, o que a gente vai fazer aqui na conta? Como hoje é sábado, mano, a gente vai tentar deixar o máximo de UFC possível pro nosso torneio de Elite mais tarde, né? Então vamos lá, primeiras cartinhas, a gente tá quase upando essa aqui, nossa, mas tá quase upando mesmo. Deixa eu ver quanto de UFC que sobe, mano. A gente tá com 800 e 959, né? Será que sobe bastantinho até? 800, é, subiu 500, não tá tão ruim assim não. Essa aqui a gente consegue estar upando também. Cara, eu vou tentar Gold mais uma vez, galera. É Elite, mano, a gente tem que tentar deixar o mais forte possível, né? Então, depois eu junto até o próximo Elite de novo, se é o caso, né? Uma semana. Mas, durante a semana a gente não vai usar tanto quanto a gente precisaria de hoje, né? Que esse Gold desse sucesso. Acho que são essas três cartinhas que a gente uparia mesmo, no caso. 820k já. Deixa eu vir aqui no animal, a gente não vai upar, mas só vou colocar a zônia dele. Ai, ai. Vamos pegar os prêmios lá, ó. Tem uns prêmios em um top aqui. Pra gente tá coletando. Ó, GVG. 10 Pérolas de Dourar. E mais cartinhas daoras aqui. PVP a gente já coletou. Torneio. A gente tá fraco essa semana, mas a gente vai completar isso aqui agora. Tempo Online a gente já coletou. Instância Sequencial, não. Isso, Arma, Roupa e Chapéu, não. Auxiliar, não. Chefe do Mundo, vamos coletar. Recarga a gente... Eu botei de uma vez só. Fusão de Rara, não. Prêmio bugou, não. Login Diário, mais 5 Pérolas. Ou seja, 15 tentativas. Vai ser 15 tentativas. Aqui a gente já fez pontuação. PVP equilibrado, beleza. Ai, ai. Ó, as premissões são da hora, viu? Flutou espaços miseráveis. Cara, depois que vem a Fugura, mano. Eu tenho dó de vender os itens de Fugura. Então eu deixo. Só que acumula muito espaço, né, velho? Vai estar suave. Beleza, eu vou deixar aquele Broco lá que depois a gente usa ele. A gente não vai ter utilidade por agora, não. Ok, galera. Deixa eu botar aqui já o... Não, tá quase o pano isso aqui já, hein? Vou botar o animal ali. A gente tá com 1.387%. Quase o pano, beleza. Agora vamos vir aqui, ó. No título. Esse título aqui a gente vai ativar ele. Ó, 825k. Deu uma subida legal. Agora vamos tentar... Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou tentar pegar pedra de fortalecimento, velho. Aonde tiver... Acho que não tem lá. Aqui é só anéis, né? Eu vou pegar onde tiver pedra de fortalecimento porque eu quero tentar upar uma arma. Ou um chapéu, ou algo do tipo. Pra... Fazer um negócio aqui primeiro, mano. Antes de tentar o gold. Eu vou tentar umas macatraia aqui pra ver se dá certo. É o jeito, né, mano? 15 pedrinhas que a gente tem só. Não é muita coisa, não. Então a gente tem que saber usar porque, se não... Falha de novo. E eu falo pedra, mas é pérola. Vamos lá, mano. É... Ai, 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 ai. Eu vou até tentar essa rara aqui também junto, hein, mano? Tá aí fazendo nada. Cabeça de boa a gente não tem. Vai ter quantas tentativas? Sete, mano? Tá bom até. Vamos lá. Fortalecimento. Eu vou tentar uma roupa, velho. Começar lá do zero. Ó, tudo dando sucesso. 12% não vai, né? É bom falhar com essas porcentagens baixas assim, ó. É top. Tá. Opa. Não vou usar pera... Nossa senhora. 72% falhou três vezes. Mano, se falhasse mais eu ia tentar o gold. Já era agora. Tá doido. Vou botar aqui só pra falhar. Opa, deu sucesso. Top. Mais sete. Vamos vir aqui em fusão agora. Se a gente precisar de nível 4, eu faço fusão dessas aqui, que tem bastante. Cadê a roupinha? Nó. Nossa. Já ia falar. Falar mais uma, você já sabe, né? Acho que nem vou tentar a composição, mano. Porque talvez a composição acabe com a... Que olha só. Tá falhando bastante. Mais nove foi. Ó, 22%. Não sei se não vai ser mais dez, hein? Pra mim, tanto faz se for ou não, mano. Ó, mais dez foi. 18.4%. Sem símbolo, né? Opa, mais onze foi. Aí, se... Tipo, agora compensa eu botar essa composição. Fazer assim, ó. Dá pra botar essa daqui. Ok. Vamos pra composição. Rapidão, gente. Tá. Vamos pra composição. Que falta... Opa, deu sucesso. Ok. Agilidade. Aí, ô. Deixa eu ver outra joia. Falta a sorte aqui. Beleza. Vamos pra rara. Não, calma aí. Antes... Pior que eu tinha que... Tinha que transferir essa aqui, né, mano? Com super quebra. Vou transferir já. Aí, eu vou falhar algumas coisinhas aqui, besta. Deixa eu ver. Pegar uma mão desse aqui e falhar umas composições dessas. Ok. Ai. Ah, é óbvio que ia falhar. Mas é agora, mano. A arma. Nossa armítia, galera. Ai, meu Deus. Socorro, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu tenho essa roupinha aqui. Mais 12. Vamos tentar. Eu vou tentar direto. Eu vou tentar nessa. Porque a outra eu tentei direto e falhou. Eu vou tentar de pouco em pouco. Tentar pelo menos falhar umas 5. Desce aqui. Pronto. Agora eu vou tentar na arma, mano. Não tem jeito. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Ai, galera. Agora vai direto. Vai. E mais uma vez. Nossa Senhora. Não, mano do céu. Não vai, cara. Não vai, mano. Os caras, acabei de ver os caras tentando com 3. Deu sucesso, mano. Galera do céu. E se irrita muito, mano. Cê tá louco, véi. Cê tá louco, mano. 826k. Mas não vai o gold, mano. Não vai o gold, véi. É isso, galera. Meu Deus. Vou fazer uns PVP, uns GVGs aqui da hora daqui a pouco. Vou fazer um torneio com ele ali e a gente já volta aí. Que merda. Galera, vamos comprar a última figura que falta pra gente abrir metade. Agora a gente tá sem cupom também, mas pelo menos vai ser compensado com um FCzinho a mais. 6 barra 12, 20 full, 7, 831k, quase 42k de life e dentro da partida muito mais life ainda. Mano, quase 2, 6 e 200. Mano, olha só, velho. Olha só. Falta metade dessa, falta metade dessa, falta metade dessa e ainda falta essa inteira, velho. A gente vai subir um FC do nada quando a gente tiver as figuras completas. Essa aqui vai ser o próximo objetivo nosso que a gente vai conseguir dar 40 de defesa, né? E falta pouca coisa, falta 4. Depois eu vou ver quem que tem. Essa aqui eu sei que, tipo, as 4, não, as 3 tem no leilão. Só que, tipo, tá 20k de cupom. Não compensa nada ainda. Então eu vou esperar baixar pra gente conseguir pegar. Essa aqui tem missão de PVP e GVG. A gente de pouquinho em pouquinho vai conseguindo. E ela é muito boa, ela é full 25, mano. Então eu vou só fazer uma missão aqui pra gente completar. E o Pazamia, e daí a gente vai ver o nosso FC final e encerra, beleza? Tamo junto. Galera, voltamos aqui. Só pra gente completar, vamos pegar os prêmios do... Do torneio aqui, rapidão. Ok, ok. Acho que vai ficar full no espaço. Não, deu pra pegar. Beleza, esse aqui a gente pega depois. Cara, será que dá pra upar o Zama? Se não der também, gente, a gente não vai tentar agora, tá? Acho que não vai dar pra upar o Zama. Vai faltar pouca coisa, mas vamos encerrar por aqui mesmo. Sem problemas. Vamos só upar. Deixa eu ver, ó. Vamos ver se dá. Uma coisa acho que vai dar aqui. Não sei, vai ficar bem apertado pra ver se dá. Vamos ver. Deixa eu só terminar de abrir essas cartinhas aqui. Essa ali tá numa... Aqui, ó. Essa que eu preciso. Cinco. Meu Deus, acho que não vai dar, hein? Deixar aberto isso aqui também. Ok. Ok. Essa aqui, ó. Mano, será que upa? Não vai upar? Não vai upar, mano. Não vai upar. Falta pouca coisa, mas a gente tá sem missão nenhuma, mano. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa o likezão no nosso vídeo. Vai, se inscreve no nosso canal. Tamo junto demais. Até a próxima. Falou. Ah, galera. Só pra mostrar como é que tá o Raul. Como o pessoal tá com gold. Tipo, ó. Gold, 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 gold. Tá ligado? Então, tipo assim. A gente tá um pouco pra trás. A gente ficou aqui, ó. 830 e poucos, né? Ó. Até esse aqui. Tá com gold. Por isso que ele tá com SFC. Não vai mostrar agora que ele tá com outra arma. E o Sadokinho. Também. Deixa eu ver. Só verificar o Sadokinho também tá. Também tá com gold. Então é isso, véi. Tipo, tirando os gold, a gente tá bem. A questão é que todo mundo tá com gold. Ou seja, quando a gente colocar. A gente vai por aqui, ó. Tá ligado? A questão é quando a gente vai colocar, né? Mas vamos tentar. Vamos esperando. De pouco em pouco a gente vai indo. Valeu, gente.